Hoje eu vou assustar, gente, e trollar a princesa e a E.T. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje, Vixom Babesom vai aprontar com a E.T. e a princesa que estão lá embaixo assistindo TV, ó. Ó, ó lá, gente, as bonitas lá, ó. É, gente, eu vou assustar elas e vamos ver no que vai dar. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha pra todo mundo. E se você ainda não ativou o sininho, já corre pra ativar, hein, galera do Cowboy? Gente, eu vou chegar e hoje eu vou usar o quê, gente? A Game Pass dos desastres e tudo mais. E vou dar aquela trollada na princesa e na E.T. Porque elas são muito medrosas. Às vezes vocês pensam, nossa, a E.T. é de outro planeta, ela é muito corajosa. Não é nada, gente, a E.T. é super medrosa. Ó lá, as bonitas. E aí, meninas? As bonitas estão bem plenas aqui. Nem imaginam que eu vou assustar elas demais, gente. E aí, Vico, gente, a E.T. aqui toda folgada. Pois é, gente, ela tava viajando. A bonita já chegou e tá bem folgada aqui. Oi, mãe. Oi, princesa. Tá bem folgada, bem plena, né? Pois vai acabar essa folga já, 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 gente. Ó, presta atenção. É aqui, ó. Eu não vou deixar elas verem muito bem, mas é aquilo ali, ó, galera. É uma Game Pass que eu vou dar susto nela, gente. Então eu vou começar, né, já bem assim, pra dar aquele caos, né? Então vamos lá. Vou colocar uma coisa bem suave, um fantasminha, só pra dar um tchan. Só pra dar um tchan, pra ver se elas ficam nervosas comigo. Eu vou falar que eu vou fazer a janta enquanto isso. E eu vou fazer um jantar ótimo hoje. Vai ser minhoca frita. Olha só que delícia, gente. Já vou começar assustando elas no tipo de comida, né? Minhoca? É, gente, minhoca. Minhoquinha frita vocês nunca comeram? É uma delícia, meninas. Vocês vão amar. Muito bom. Vocês viram aquilo? Gente, será que a princesa já viu a fantasma? Gente, eu morro de medo daquela fantasma. Viu o quê, filha? Eu amo me fazer de solta, gente. Meu Deus do céu. Não sei se a ET viu também, mas a princesa já viu. Olha lá, gente. Olha ali, olha lá. Tinha uma boneca ali. Princesa, você nem imagina. Quando acordar vai ter surpresa. A ET, gente, aonde? A ET é meio lerda, gente. Ela quase nunca vê as coisas. Mas a princesa, gente, ela morre de medo. Bom, vou fazer... Vi. Ela viu, ela viu, ela viu. Tá, gente? Eu vou ficar fazendo... Olha lá, olha lá, a ET. A ET, a ET ali, gente. Ali! O que foi isso? A ET, tô sentindo... Meu Deus do céu. Eu que tomei um susto aqui. Gente, acho que a fantasma tava aqui. E viu também? Gente, elas tão com medo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui a minhoca frita. E vou falar com ela, gente. Ai, meu Deus. De novo. Quase eu que tô colocando elas pra assustar. Mas quem tá ficando assustado sou eu. Tá, gente? Eu vou falar com as meninas que eu vou tomar um banhzinho. Depois eu faço o jantar. E lá em cima eu já vou aprontar, gente. O que será que é a ET sem entender nada? Eu já falei que eu vou pro banho. Daqui a pouco eu venho fazer o jantar. Quer dizer, jantar, não sei, né? Que já tá amanhecendo o dia. Mas eu vou colocar outro efeitinho, gente. Pra dar, assim, aquele sustinho. O que eu coloco, galera? Qual que vocês colocariam, hein? Tá acontecendo alguma coisa. A princesa já tá preocupada. Eu vou colocar, gente, esse solar aqui, ó. Eu vou colocar esse daqui e vou deixar. Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso? Eu vou sair correndo. Deixa elas aí. Deixa elas aí. Gente do céu! Aí agora o negócio... Meu Deus! Olha isso. Se não dá medo. Uma cena dessa, gente. Eu já tô começando a ficar apavorada. Bom, gente. Eu vou fazer uma coisa aqui pra dar um sustinho nelas. Elas estão lá embaixo. Olha o que eu vou aprontar. Eu vou colocar, gente, aqueles olhinhos vermelhos. Porque eu amo assustar com aqueles olhinhos vermelhos. Porque dá um medo. Dá um pavor. Gente, as meninas vão estar sem entender nada lá embaixo, né? Ó. Meu Deus do céu! Meu pai amado! Gente, ainda coloquei esse negócio aqui, ó. Pra ficar... Gente, elas vão ficar morrendo de metadinha, gente. Elas vão entender nada. Cadê as meninas? Cadê as meninas? Meu Deus, gente. Ai, elas estão ali! Elas estão ali! Será que aqui vai resolver? Pois eu vou lá embaixo agora. Eu vou colocar mais um efeito, gente. Ai, que dó! Que dó! A princesa é muito medrosa. Quando ela tá com ET, ela fica até um pouco mais tranquila. Ó, gente. Coloquei alienígena e gas. Vazamento de gas e alienígena. Alienígena já é da ET mesmo. Ela já vai se sentir em casa. Ela vai achar que é a nave dela vindo buscar ela. Deixa eu ver. Tô com medo. E eu aqui, gente. Ai, meu Deus! Gente, a princesa morre de medo. Ela é muito medrosa. E olha como é que eu tô. Eu tô simplesmente assim, galera. Meu Deus do céu! O que que isso vai virar, gente? ET, tua família! Essa eu ri. Vico! Gente, olha como que eu tô. Do nada, gente. Olha isso. Meu Deus do céu! Eu já tô apavorada. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar... Não tá... Vico, não tá bem. Gente, a ET cuida muito bem da princesa. Mas assim, ela é meio... Corre, princesa! Ah lá, gente. Eu vou ficar correndo atrás da ET. Cadê ET? Cadê ET? Cadê ET? Gente, a ET saiu vazada. Ela deve ter subido na nave e vazou. Perdi ela de vista. Cadê ET? Ai, eu tô aqui escondidas. Corre, princesa! Ela tava apavorada, gente. Agora eu acho que eu vou ligar. Ai, meu Deus! Gente, a princesa morre de medo. Tadinha. Eu vou descer e vou colocar mais um efeitinho pra dar um tchan. Ai, meu Deus do céu! Que susto, Cleitinho! Ai, que linguiça! Essas linguiças dessa fantasma ficam vindo pra todo lado. Vou colocar um terremoto. Meu Deus do céu! O negócio vai virar um caos. O negócio vai virar um caos. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar... É, eu toda de branco, assim, ó. Pra dar um susto, né? Pra parecer um fantasma. Meu Deus! Tadinha! Tadinha! Cadê elas, gente? Cadê elas? Gente, as duas sumiram. Elas evaporaram. Será que elas estão aqui ainda? Meu Deus! As duas evaporaram, gente. Elas estão morrendo de medo, tadinha. Deixa eu ver se elas estão... Elas estão aqui. Terremoto! Gente, olha como é que eu tô do nada. Meu Deus! Tadinha, tadinha. A princesa morre de medo, gente. Tadinha. Tá tremendo! Pois é, a situação tá tensa... Mãe? Eu vou falar alguma coisa. Sei lá, gente. Não tem o que eu falo. Você não tá bem. Não tô mesmo, não. Eu agora sou o seu pior pesadelo, princesa. Gente, eu mandei. Você é a próxima. Do nada. Gente, tadinha da princesa. Ela tá morrendo de medo. Falei, você é a próxima. A ET, né? O que ela falou? Ela saiu vazada. Tadinha, gente. Ela tá muito apavorada. Você é a próxima. Você é a próxima. Tadinha dela, gente. Ela tá morrendo de medo. Ai, tadinha. Que dó. Que dó. Por isso que é bom, gente. Vamos fazer... Vamos colocar mais um pouquinho? Vamos colocar mais um tiquinho? Gente, coloquei agora o blackout. Apaguei as luzes todas. E vou colocar um relâmpago marquinhos. Gente do céu. Ai, que susto de novo. Deixa eu ver. Cadê as meninas? Meninas, cadê vocês? Será que... Ai, elas estão ali. Socorre, ET. Tá tudo escuro. Vou ficar aqui, gente. Olha como é que eu vou ficar. Tá tudo escuro. Gente, a princesa tá morrendo de medo. É muito bom ver ela morrendo de medo. Também não tô enxergando. Pois é. Eu coloquei a casa. Tá um breu, gente. Tadinha. E eu não tô falando nada. Ali. Ah lá, gente. Elas me viram. Elas me viram. Atrás de você. Pois é. A situação não está boa. Falei. Você é a próxima, princesa. Corre, princesa. Tá no pé. Gente, tadinha da princesa. Tá morrendo de medo. Vem aqui, princesa. Vem aqui, princesinha. Tá me tirando igual doida, gente. Princesa, cadê você? Cadê a princesa, gente? A princesa foge muito rápido. Ai, que susto. Ela apareceu aqui. Gente, eu vou aqui. Respirei. Respirou nada. Eita. E saiu correr de novo. E eu correndo atrás. Eu correndo atrás. Gente, ela fica tão desesperada que ela fica perdidinha. Olha isso. Vou colocar mais um, gente. Vou colocar mais um pra ela ficar com mais um medinho. Deixa eu ver. Vou colocar bugs e invasão. Invasão e bugs, gente. Meu Deus. Dá pra colocar ainda inundação, fogo, vento e zumbi, gente. Dá pra colocar zumbi, gente. Tadinhas. Cadê a princesa, gente? Ela sai tão correndo que ela fica desesperada. Cadê? Ai, rico, baby. Deixa eu ver se ela vem pra cá. Gente, é muito engraçado. Tadinhas. Tão com muito medo. A casa tá tipo assim, do avesso, né, galera? Cadê vocês? Gente, se isso acontecesse comigo, eu juro que eu já tava desmaiada. As bonita, plena aqui, relaxando no balcão, gente. Eu achei que elas iam ficar apavoradas. Aqui não tá seguro. Aí tem a de boa, mas a princesa, gente, tá fazendo cocô nas calças aqui. De tanto medo que ela tá. Não tô vendo nada. Ai, tadinha, gente. Agora eu vou ligar todos os efeitos pra elas ficarem muito apavoradas. Meu Deus, assim, eu tô tadinha da minha filha, gente, tadinha. Mas é por um bem maior. É pelo entretenimento dos meus chuchuzinhos. Tá, coloquei vento, zumbi, fogo e inundação, gente. Eu coloquei, tipo, literalmente tudo. Tudo. Olha a situação da minha casa. Olha isso, gente. Aqui, ó, o negócio pra buscar a ET. Ai, gente. Ai, elas estão muito apavoradas. Elas devem estar lá em cima. Mas vamos lá, vamos lá, vai assustar ela mais um pouquinho. Aqui. Não consigo sair daqui. Ir daqui. Ela tá com muito medo. Ela tá apavorada. O fim está próximo. É por causa dela dar um sustinho, mas vai mais Halloween. Pula, princesa. Pular da onde, gente? Pelo amor de Deus. Filha? Gente do céu. Ela, eu não acredito. A princesa pulou. Gente, a princesa pulou. Princesa do céu. Ser doida. Eu vou lá. Vou lá caçar, assustar ela. Cadê a princesa? Gente, a princesa deu um pulo. Tadinha. Ela ficou muito apavorada. Princesa do céu. Princesa, você tá viva? Filha do céu. Você tá bem? Meu Deus. Meu Deus, gente. Eu acho que essa ideia foi péssima. Eu fui zoar, mas a princesa caiu. Filha, pelo amor de Deus. Ai, mãe. Mãe. Ai, a gente tem que ir pro hospital. ET, pelo amor de Deus. Ai, gente. Era só pra ser uma brincadeira. Vamos pro hospital. Vamos. Era só brincadeira. Vamos pro hospital. Zoeira. Como assim? Zoeira? Como assim, princesa? Do que você tá falando? Boa. Quê? Como assim? Do que vocês estão falando? A gente tem que ir pro hospital. Anda. Parem de gracinha, gente. Ativei paraquedas. Ah, tá de sacanagem, princesa. Você tá bem? Você não machucou? Mas tava te trolando. Ah, fala sério. Me preocupa. É à toa com você. O que você sabia disso? Ah, fala sério. Vocês duas... Ai, não acredito que vocês fizeram isso comigo. Ah, tá de sacanagem. Era brincadeira de vocês. E eu acreditando que a princesa tinha espatifado no chão. Vocês duas são umas tontas mesmo, né? Pelo amor de Deus. Mandou bem. Ai, você sabia disso? Ai, vocês duas... Vocês me pagam, viu? Eu achei que a princesa... Nossa, tava... Tava muito mal. Nossa, ai, que raiva, gente. Mas graças a Deus que tá tudo bem, né? Duas tontas. Ai, gente, que susto. Caiu. Pois é. Caiu mesmo. Duas tontas. Bom pra você aprender. Ai, eu aprender, princesa? Nossa, que susto. Galera do céu. Fiquei... Agora, veja se para de trolar nós. Ah, pelo amor de Deus. Olha, vocês duas me pagam, tá? Eu tomei um susto, gente. Agora eu vou desativar tudo aqui. Nossa, mas que caos, hein? Vou te contar. Ah, mas elas conseguiram me trollar, viu? Eu trolei elas, mas elas me trollaram muito mais. Mas tá bom, gente. Eu me diverti bastante, apesar do susto aqui, né? Mas eu gostei. Eu espero que vocês também tenham se divertido. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pra todo mundo e ativar o sininho. Gente, se vocês quiserem que eu trolle mais a princesa e a ET, comentem muito, hein? Até o próximo vídeo, chujuzinhos. Mega beijo da Vico Baby e fui!